Mazinho é quem recebe, bom passe do Lídio pro Mazinho, o Mazinho arranca, ajeitou pra Danielzinho, bateu pro gol, errou o alvo Danielzinho Clareou a primeira real chance pro Oeste finalizar Passamento em direção a área, Dalberto domina, mais atrás o passe é pro Levi Levi ajeitou, pé direito, espalmou o goleiro, voltou o GG na sobra e a bola é batida pra fora pela linha de fundo O GG no momento de finalizar tinha uma marcação forte em cima dele, veja, ele domina o Guilherme Romão Agora Dalberto, veja como arranca aqui na velocidade o Jonathan Bocão, Dalberto, traz por dentro, Dalberto bateu na trave Que curva que essa bola fez até bater na trave direita do goleiro Rodolfo Quase o gol do Dalberto, ainda o ABC, Jonathan Bocão, novo cruzamento com a mão esquerda, dá um tapa na bola, tira Rodolfo Voltou pra Levi, pressão do ABC, a bola vai pra linha de fundo, houve um desvio, tem escanteio para o time Potiguar Bravo goleiro do Oeste, veja aí, sem marcação, levou com liberdade, bateu pro gol do Dalberto e acertou a trave por outro ângulo O chute de canhota de pé esquerdo do Dalberto, o árbitro vai autorizar O zagueiro Clayton é o mais próximo, tá colado, tá junto a bola o Clayton Partiu o Zotti, pé esquerdo, a bola passa direita do gol do Rodolfo e vai pra fora De novo a cobrança do Zotti Tentou ali no cantinho direito do Rodolfo, o Rodolfo tava na jogada E também o Henrique com a 17 Tá na partida E já chega ali, Gabriel Vasconcelos arrisca Uma bomba, a bola com força Mas chutou de maneira equivocada, veja aí como Henrique contra três marcadores, leva bem a marcação Henrique traz atrás pro Mazinho Mazinho passou pelo GG, Mazinho arriscou pro gol E a defesa do goleiro Edson, mandando a bola pra escanteio Jorge Já já o Túlios, enquanto você vê por outro ângulo a finalização do Mazinho O Mazinho já se posiciona e vem pra cobrança Chance do Oeste, pé esquerdo na bola Mazinho, lançamento pra área André Vinícius finaliza pra fora Que chance teve o André Vinícius Praticamente na primeira participação dele na partida Danielzinho Pressão do Oeste De novo o Cleiton, sobrou o Danielzinho, emendou a defesa do Edson Na sobra, antes do Jamie, tava lá o capitão do time, o Felipe, o zagueiro pra tirar Mais uma boa defesa do Edson No segundo tempo, a segunda defesa dele, Carlos Sereto No comecinho do segundo tempo, cara a cara ali, salvou o time na tentativa do Mazinho E agora, olha aí, nós estamos revendo o chute do Danielzinho, a finalização dele, outra grande intervenção do Edson O passe é bom do Gabriel Vasconcelos Seguida pelo Daniel Cruz Oportunidade criada pelo ABC Que não consegue marcar também o seu gol e vai empatando E aí de novo o Jonathan Bocão Erivelton pra Zotti Armou pro pé esquerdo o Zotti A bomba pelo alto Rodolfo estava no lance Um desvio e a bola para a linha de fundo Sai em escanteio Reveja o movimento feito pelo Zotti E o chute No ângulo para a defesa do goleiro Rodolfo Olha, foi no limite Ajeita para a cobrança de falta o ABC O time tem GG, tem Clayton Tem Levy O árbitro já apitou Partiu GG para a esquerda Bateu Gol É do ABC Aos 41 minutos GG batendo falta O árbitro já havia autorizado Aí o GG olhou para o canto O Rodolfo estava posicionado ali No canto direito Para tentar a defesa Ele salta Não alcança a bola O goleiro do Oeste E de falta GG Coloca o ABC na frente Agora na Arena Barueri Um para o ABC Zero para o Oeste O ABC vai quebrando Essa invencibilidade Do único Invicto como mandante No campeonato Boa jogada Boa jogada Erivelton para trás Na saída do Rodolfo Erivelton Manda para a linha de fundo O Goiás vai empatando com o Inter 0x0 Aqui Danielzinho Manda para a área Tentativa do Robert Gol É do Oeste Robert Vai para empatar Para os 44 Danielzinho recebe a bola do Lídio Olha para a área Manda lá dentro E o Robert Salta para cabecear essa bola Encobrindo o gol Encobrindo o goleiro Edson Robert Tudo igual De novo na Arena Barueri